Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção. Que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, com renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Lá, 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 lá. Música Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Dois nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Foi nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir